Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra bater um papo, tô até mais de perto sobre produtividade Bom, pra quem não me conhece, tá caindo aqui porque tá buscando uma maneira de ser mais produtivo, conselhos, dicas, ideias Meu nome é Julia Paves, eu sou estudante de medicina Eu tenho esse canal no YouTube há 3 anos Eu também estou coordenadora de uma liga acadêmica Eu tenho a minha própria marca de roupas de academia Sou empreendedora, no caso Gerencio o meu Instagram, que não é muito fácil gerenciar o Instagram Quem leva a sério sabe disso E além disso, treino todos os dias Porque eu acho essa uma parte bem importante Enfim, agora eu vou te contar um pouco de como que eu cheguei até aqui E vou te dar algumas dicas de como ser produtivo Como fazer teu dia, teu mês, tua semana render Teu ano render Então vamos começar A primeira coisa que eu acho que é muito importante É que atualmente a gente tem aquela pressão Uma pressão muito grande de ser produtivo Porque você tem que fazer mil coisas Você tem que render Você tem que produzir E você tem, 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 tem E eu acho que a primeira coisa Eu acho não, eu tenho certeza Pra você conseguir produzir Pra você conseguir ser produtivo É tirar esse peso das tuas costas De saber que não é todo santo dia Que você vai conseguir dar o seu 100% Que não é todo santo dia Que você vai conseguir ser a melhor versão de você mesmo Claro que dá pra evoluir todos os dias Dá pra melhorar todos os dias Mas você tem que saber Que vão ter dias Que você vai estar lá embaixo Que você não vai estar legal Que você não vai estar bem E que você não vai conseguir produzir Tudo aquilo que você gostaria E você tem que pensar Que no outro dia É outro dia Você vai começar tudo de novo E por que eu digo Vai começar tudo de novo? Porque as tarefas Elas não acabam As tarefas que você estipulou Pra aquele dia Podem acabar Mas você pode ter certeza Que no outro dia Vão surgir novas tarefas Se você estuda Faz faculdade Todo dia vai surgir Uma coisa nova Pra você estudar Se você tem uma empresa Todo dia Surge um novo problema Pra você resolver Se você tá iniciando O seu próprio negócio Todo dia tem coisa nova Pra você fazer E aprender Então isso você tem que ter Muito claro na sua mente Que você pode produzir Mas que as tarefas Realmente nunca vão acabar E se você não souber Dar um tempo Pra você descansar Você não vai parar Nenhum minuto E aí Se você não descansar Você vai ficar mal Você vai ficar muito cansado E aí você não vai render nada Complexo Mas pensem sobre isso Outra dica Coisa importantíssima Se você sentar Pra fazer alguma coisa Sente Para fazer Aquela coisa Tenta não se distrair Se você ficar Se ficar vindo Pensamentos De outras coisas Pra fazer Tenha um bloquinho Do seu lado E anote Mas tente ficar focado Naquilo que você tá fazendo Naquele momento Quanto mais foco Você colocar Naquilo que você tá fazendo Mais efetivo Rápido E bem feito Vai ficar Então Tenta colocar foco No que você faz Não fica pensando Em outras coisas Se você ficar aí Divagando Pensando aqui Pensando lá Você vai se enrolar Vai se perder E não vai conseguir Terminar nada Do que você começa Outro ponto Mega mega Hiper ultra power Importante É Eu sempre falo Sobre isso Em absolutamente Todos os meus vídeos Em absolutamente Todos os stories Que eu respondo Sobre produtividade Organização E não é organização Tem gente que funciona Com organização no dia Mas pra mim É organização Com antecedência Por isso eu tenho Um planner Esse planner Lindíssimo É da Bisupa Pies Quem se interessar E conhecer mais do planner Eu tenho um código de desconto É só entrar no site É O meu código é JUPABIS Bem simples E por que que eu falo Agora Vamos focar Na parte de organização Toda semana No domingo Ou às vezes Segunda de manhã Se eu não tive tempo No domingo Às vezes domingo Dá uma preguicinha Não vou negar Eu sento E organizo A minha semana É Eu sei os meus compromissos Fixos Eu geralmente Sei as coisas extras Que eu preciso fazer Ah Eu Gente que barulheira Né Desculpem Se eu tenho coisas De uma semana Para outra Que eu preciso fazer Para eu não esquecer Eu sempre tenho bloquinhos E post-its Para anotar tudo aqui Eu deixo tudo na minha escrivaninha Anoto no celular Manda mensagem Para mim mesma No Whats Enfim Você tem que ter uma maneira De anotar As coisas que você tem que fazer Que você precisa fazer Os seus horários Pode ser no computador Pode Pode ser no celular Pode Pode ser no Apple Watch Pode Pode ser no planner físico Pode Pode ser do jeito Que você achar melhor Não interessa Que jeito é esse Mas você tem que se programar E se organizar Para fazer as suas coisas Agora a última coisa Que eu quero contar Para vocês E que foi extremamente importante Para mim Que é extremamente importante Para mim É dividir a minha vida Em blocos Por quê? Gente, é muita coisa Todo mundo tem muita coisa Ninguém é Ah, eu não sou só A Júlia estudante de medicina Eu sou a Júlia estudante de medicina Que tem uma marca Que treina todos os dias Que segue uma vida saudável Que tem um canal no YouTube Que gosta de Instagram Que ama tirar foto Que namora Sim, eu tenho namorado Que tem a sua família Que tem vida social Que sai com as amigas Sim, gente Dá para fazer tudo isso Se você dividir E organizar a tua vida Separa um tempo da sua semana Para a sua empresa Separa um tempo da sua semana Para os estudos Separa um tempo da sua semana Para o seu canal no YouTube Separa um tempo da sua semana Para o Instagram Ou separa um tempo do seu dia Se você tem que fazer as coisas Todos os dias Por exemplo, Instagram Estudar, essas coisas Eu preciso fazer todos os dias Então eu separo um tempinho Do meu dia Para isso Divide a sua vida Corta ela em pedacinhos E foca em cada momento Num pedacinho dela específico Que você vai render muito mais Que você vai ser muito mais efetivo Do que você ficar pensando Ah, agora eu vou fazer isso Ah, agora eu vou fazer aquilo Agora eu vou fazer isso aqui Aí daqui a pouco Tu não fez nada Porque tu deixou tudo pela metade Então eu acho que Essa dica também é muito boa E gente É isso aí Essas foram as minhas dicas de hoje Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário aqui embaixo Me segue lá no Instagram Que por lá eu também dou muitas outras dicas Sobre vários temas E se vocês querem mais vídeos como esse Também me contem aqui embaixo Se você ficou até o final Vamos conversa Vamos comentar bloquinho Eu adoro saber Fazer essas brincadeiras De comentar aqui embaixo Quem ficou até o final Comenta bloquinho, tá? Por quê? Porque a gente vai dividir a nossa vida Em vários bloquinhos E se organizar lindamente Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo